O governo do Amapá decretou situação de emergência por causa da erosão num bairro na zona sul de Macapá. Na noite desta segunda-feira, o governador Clécio Luiz assinou o decreto de situação de emergência em Macapá para ajudar famílias do complexo Aturiá, na orla do Rio Amazonas. A medida foi adotada após recomendação da Defesa Civil do Estado. Segundo o órgão, o avanço do Rio Amazonas na região é natural e é acompanhado desde 2013. Principalmente no inverno amazônico. Com o decreto, é possível intensificar as ações de assistência social na região. O Comitê de Respostas Rápidas já avaliou a situação das residências e está em contato com moradores afetados. Até o momento, 16 casas com danos estruturais foram mapeadas e apenas uma família precisou ser retirada do local pelo risco de desabamento do imóvel.